Música Depois de Paris, Londres, Roma e São Paulo, chega ao Rio a exposição Amazônia de Sebastião Salgado. Até o dia 29 de janeiro de 2023, o Museu do Amanhã recebe a mostra que reúne 194 fotografias da floresta amazônica, rios e povos indígenas. A exposição é o resultado dos sete anos de imersão de Sebastião e Lélia Salgado na região que cobre o norte do Brasil e se estende por oito países sul-americanos. Uma oportunidade para o público conhecer a maior floresta tropical do planeta, traduzida pelas lentes e cenografia dos Salgado. Seguimos com a exposição coletiva Nem Sempre Dias Iguais, no Museu da República. A mostra reúne 68 obras das artistas cariocas Bárbara Kopke, Cláudia Lírio e Yoko Nishio. A exposição pode ser vista até o dia 25 de setembro. Uma das mais importantes cantoras brasileiras, Elza Soares é a nova homenageada do premiado projeto Grandes Músicos para Pequenos. O espetáculo leva aos palcos a relação afetuosa entre Elza, interpretada por Merícia Cassiano, e a mãe Rosária, vivida por Ela Fernandes. O musical estreia no dia 6 de agosto, no Imperator Centro Cultural João Nogueira. E você pode conferir até o dia 28 de agosto, sábados e domingos, às 4 da tarde. E agora trazemos uma dica diferente para a nossa agenda. O Oi Futuro apresenta Encontro Romântico Binaural, da companhia britânica Zuck. Este encontro é uma experiência projetada para ajudar você a se apaixonar. O andar térreo do espaço cultural vai se transformar em um restaurante para receber o público. Em cada mesa de jantar, duas pessoas, estranhas ou que já se conhecem, vão receber fones de ouvidos. Uma voz feminina vai guiar os casais em busca do encontro perfeito. Observe a expressão nos olhos dessa pessoa. Agora olhe para a pessoa e tente imaginar. Qual será a coisa mais doida nela? A experiência estará disponível até o dia 18 de agosto, quartas e quintas, às 6 e meia e 8 da noite. A faixa etária é acima de 16 anos e é de graça. Vamos agora criar um clima. Luz baixa. Uma bela trilha sonora. E um garçom atencioso. E a gente encerra a agenda com Missa Crioula. O show inspirado na obra sacra Missa Crioula, do compositor argentino Ariel Ramírez, traz um repertório variado. Missa Crioula acontece no Teatro Mário Lago, sábado, às 5 e meia da tarde. E é de graça. Não dá para perder. Tudo escureceu, azulou, zumbizou, sinistrou. A Agenda Cultural fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais dicas do que acontece de bom no Rio de Janeiro. TV Alerje, o canal do povo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.